Sim. É uma campanha que eu gostei muito do Atila que eu joguei, que é dos Lakimid, acho o nome. Que eles começam como o Império... Vassalado do Império Sassanidio. E aí depois você pode quebrar a vassalagem e bater neles. Massa. Como vassalo, como... Nossa, os caras estão de novo, velho. Eu vi. Eles tinham três exércitos, bateu em um. Bora lá, time. Essa guarnição vai quebrar os três exércitos, hein? Eu confio. Achei que eles estavam do lado do stage deles. Agora, pronto agora! Agora, pronto agora! Estou pronto. Não vi direito. Estou pronto, estou pronto. Os grandes reforços inimigos estão chegando. Estão inteligentes. Estão inteligentes. Pronto. ... Ai 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 Pare com as flechas imediatamente Agora, move! Mantenha! 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 A ai! Vem! Lá! Faltando! 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 Nossa, esse tiro de Gombardeiro foi bonito. Matou 50% de Skamer e 50% de Império. Acontece, cara. É fogo amigo, logo é bom se acertar, né? Exatamente. Você ouviu isso? Eu ouvi. Você é fogo amigo? Ataca! Move, move! Não! Move! Quick, quick! Ataca! Ataca! Ah, é porque eles vieram em marcha. Ele está com medo de correr para não cansar mais. Tadinho. Estou pronto! Estou pronto! Eu não vou morrer! Não vou morrer! O que? Ataca! 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 Tem todos que morrer! Por ali até Ruzzera de distance. Ataca! Deixando muito! Ataca! Para mais para mais! E só tudo por rápido! Estou cbumado! Então responsabilização de você! Vem cá, Cavalinho! Ainda bem que eu trouxe Globardeiro, hein? Muito boa essa balança! Com o Corredor Noturno arremessa... Parece uma Shuriken! Se eu for a mão, eu vou matar o Geraldo! Esse é o D-Ministro! Agora fiquei na dúvida. Por que que os Corredores Noturno arremessa? É Shuriken? Parece uma Shuriken! Parece uma Shuriken! É uma legrinha que eles tacam, não é? Eu achava que era estilinho, mas estilinho é só o que tem um alcance maior, o quadro na turn de fundas Acelera aí produção Diz o seu, senhor A batalha acabou e o cara tá correndo Acho que ele tá cavado ou não? Acho que ele dá pra pegar Fugiu o general do segundo exército, mas acho que ele mostra que ele tá em marcha Vamos ver, acho que se a gente mandasse ele sume todo mundo Ah, eu vou tirar, eu tava levando meu globardeiro pra lá, mas eu não acho que seria uma boa ideia não Manda ele atirar ali, solta magia Todo mundo foge, né? A batalha perdida, mas ganhada Uma nova condição de vitória Vai demorar pra esse cara morrer, hein? É, pelo visto Isso que ele tá... Ele tá sem motor aí, na verdade É... 1.528 de vida há 200 anos ele tá com 1.528 de vida 1.528 de vida E 400 Agora chegou meu... Meu chamãzinho Vou tacar um bagulho aí no meio dele Vou tacar magia, só de sacanagem Nossa, pior que eu ia atacar a cara, mas melhor não, velho Não segura que a gente apenas joga Tá com 1.000 Magia 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 O maior você já bateu Os 3 estavam, tipo, metade cheio só Cara, se duvidar eu pego essa guarnição e vou lá bater na cidade Eles são capaz de... Acredita que é o mod que deixa de fazer isso? Porque esse é um negócio que tem no medieval 2, né? Que você pode... Recrutar e deixar algumas de guarnição e tirar o resto Foi Se o outro vem em marcha, você mata todo mundo Matei todo mundo, eu acho Brabo Brabo demais, hein? Guarnição do castelo Von Halkin Guarnição do castelo Von Halkin Só encontrar da Itza, como? Esse cara tá longe pra cacete É um heróizinho que eles vão mandando Quando eu jogava o Total War Home Eu não entendia como que... Que eu encontrava tanta gente, sabe? E na verdade é por causa dos diplomatas, né? Que você vai mandando pra tudo quanto é canto É Fluterno vai automática? Vai Tudo guarnição Doze rebeliões que viraram sacrifícios Boa Dinheiro, né? É Ahn... Eu vou ter que pedir seus serviços agora Dos meus serviços É, porque eu tenho que declarar guerra no Império Pra ir atacar um pontão dos escombros lá Se eu declarar guerra no Império agora, os anões vão vir juntos Então... Verdade Eu posso pedir com o Proch Eu posso pedir pra você me convidar pra guerra Eu posso pedir pra você me convidar pra guerra Aí eu só entro em guerra com o Império, não com os aliados dele Tá... participar da guerra? É só aceitar, eu que tô me oferecendo pra entrar na guerra Isso? Então vem né, caro amigo Ué Eu tenho dois exércitos aqui do meu lado em marcha, ó De graça Nossa Ainda pegou a emboscada Nossa Senhora Esse exército tá ficando decente Você acabou de ganhar mais três guerreiros fímer, velho Podia ser pior Podia ser pior Eu posso mandar pra você? Não, não dá Não tem um mod que deixa você fazer isso? Não que eu saiba Pessoas não fazem muito mod pra copy não, porque é mais difícil de fazer funcionar Entendi Ahn... Manticore level 18 Coloca esse dev aqui Coloca... Raias Preferences de Fogo Tá, deixei a emboscada Belacore Eu não vou falar não Mas o Ifri te dá um pau em qualquer exército meu, eu acho Será? Acho que sim Ahn... Aqui tem essa rebelião Belacore É muito monstro, cara Eu estou rápido em assustar e em breve Não vou esquecer Nossa, o Tyrion tá em guerra com o Overlord Wtf Como assim Tyrion? Ahn... Criado... Eu não prefiro O Tyrion O Tyrion Não, Zulm... A tua batalha vai ser a próxima Quando eu jogar você vai... Você vai invadir essa cidade daqui, ó De Kruggenheim O Chaos Mas... Agora eles vão ver E depois você vai voltar e vai pegar a B-Shaft Os caras estão de sacanagem comigo aqui, acabaram de entrar em guerra comigo E aqui provavelmente vai ter muita guerra, porque esses caras também estão me saqueando Só que ele tem bastante top, ele tem um monte de montante, caçadores, morteiros A guerra nunca falta, né? Não, não é Total Orn Ai, que avichor, não dá pra ficar cuidando uma fazendinha feliz Não dá, infelizmente não Me dá um terreno lá e eu fico aqui pra sempre É uma melhor guarnição, que eu não quero perder, dá pra gerar esse aqui também Daqui a pouco liberam os heróis Magos Firmir pro exército do Skek E aí ele vai ter magia no exército dele, né? Esse Shrek aí vai ficar forte, cara Esses Firmir lançadores de poste Lançadores de poste Poderia ser o nome dele, né? A Belacor abaixa esses caras aqui Cabelhão O cara pega emboscado o Zelfinho ainda O Zelfinho andando na floresta bem de boinha chegando no demônio Amadora da Fortuna Aquele que vai ser a Amadora da Fortuna parece estar nas graças de Ranaldi E ser capaz de apagar golpes detais com a sorte Amadora mais 5 Essência Global e Física mais 5% O último ponto seu, Belacor, vai pra... Acho que evasão, né? Infelizmente não consegui pegar a cova das sombras, que é bem legal, mas... Na verdade não, coloca aqui, ó Último negócio pra dar mais dano da perfurante quando você perder vida Vai ficar show E agora? Será que eu devo bater no Tyrion, velho, não? Ele tá meio ocupado com os Noctílios Só que ele tá com o Montanezer lá embaixo, então não é pra atacar aqui por cima Tem que atacar por baixo Dredor do Drupal O H-menor perguntou se você quer um total... total bonanza, não sei o que é isso Total bonanza? Bonanza fica de boa É... Eu queria um total farm Eu vejo destructão Total orf, colheita fedece Total orf, vilarejo alegre Ah, pior que nem colheita feliz era um jogo pacífico Porque a galera ficava vindo foder sua plantação, velho, no Orkut Verdade, né? Ficava atacando... não atacava fogo, ele desmontava outras coisas, né? Galera, é tudo maldosa, velho, ninguém pode plantar em pai nessa vida Ah, melhorar o porto, aumentaria um pouquinho minha renda, ainda mais crescimento Tá, pode ser, melhorar a cidade aqui Se bem que é muito caro, nossa senhora Albi, eu poderia colocar você level 5 custando 7.200, mas pelo menos não preciso me preocupar mais com as rebeliões Liberaria mais um slot que eu poderia colocar outro negócio de recrutamento Tua capital é Cidadela de Chumbo? Minha capital é Cidadela de Chumbo, que foi a primeira que eu peguei É sempre a primeira que você pega Ah, eu não sei o que construir E o que que muda eu pegar a tua capital? Nada? Nada Só vai pra outro lugar, capital Boa É isso Boa Configurações Ataque de inimigo A espada vem pra mim no próximo turno O pessoal ataca até a colheita feliz da Jennifer Lopez na versão mobile Oi? O que? O que? Colheita da Jennifer Lopez? O que? O que? O que? Eu vou tentar entender o chat E é verdade isso Dependendo de que horas Eu vou tomar um ataque em Marimburgo ali provavelmente Mas tem guarnição Às vezes o chat fica de parabéns Pior que eu nunca vi comercial não, velho Comercial de jogo mobile é muito vergonha alheia, velho Verdade É tipo É a mesma gameplay pra todo mundo que tá divulgando Aí no canto tem alguma pessoa com webcam falando assim UAU OLHA ESSES GRÁFICOS NÃO SÃO MARAVILHOSOS É SUPER NATURAL O script Tô tentando dar uma zoiada aqui por cima Acho que vou aproveitar que tá no seu turno e vou pegar um pratão de comida hein Vai lá cara Rapidinho Vai lá que você sabe que aqui a jogatina é demorada É um minuto, já velho Aqui eu precisava recrutar mais coisa, velho Cara, vou colocar uns corredores aqui Não coloquei corredores ainda, dá pra colocar pelo menos um Que parece estar interessante ter um monte de corredor Pô, os caras cataram aqui a cidade do maluco, velho Tá, vamos caminhando e andando sentido outdoor O fosso aqui Não posso fazer nada, vamos caminhar também lá para o sul Esse cara aqui tá recuperando vida ainda Cachorro do Zang latindo Cachorro do Zang latindo Eu não tenho dinheiros, denários, tutu Nossa, nem sabia que tinha essas facções conhecidas aqui Eu quero ver se tem algum Não tem ninguém que a gente possa upar O Rafa, você tá numa batalha eterna com esse cara aqui, ó Pior que agora eu não consigo atacar porque eu não tenho dinheiro Puxa, esses cara normal, o herói não se moveu, vai continuar assim Senhor, não se moveu O Zoom Zoom, tá aí? Você vai fazer o seu primeiro ataque, hein? Em Kruggenheim Vou fazer as coisas antes, né? Do Zang aparecer Daí a gente só batalha Na verdade eu já não tenho muito o que fazer, não Acho que ele chegou agora, daí a gente já pode atacar Voltei Boa Não tinha nada então deixa de fazer nada, daqui a pouco eu como Vamos atacar Kruggenheim Ah, cara, vai ser uma batalha automática, Zoom Acontece, cara É exatamente assim, Fred Chat às 11h59, conversando sobre a campanha do Teto Eco Chat meia-noite, conversando sobre a reprodução dos homens lagartos Foi exatamente isso que aconteceu Não, mas porque se nascem 5 lagartos e uma amazona pega ele... Não quero nem lembrar disso Não quero nem lembrar disso Parece eu falando, quando eu falava que era povo lagarto no homem lagarto Esse cara entra no assunto National Geographic Aqui eu poderia ter até estourado essa... Ainda devia nem ter pego essa capital, essa cidade que ela ganhou Você pode abandonar agora, viu Mas eu gastei comida pra deixar ela criada Mas eu gastei comida pra deixar ela criada Ah, mas aí já foi, né Pelo menos você não gasta pra manter Se eu quiser ela, dá pra abandonar Deixa eu ver aqui O problema é que se eu não deixa de pegar ela, eu vou fortalecer Steam Lange Que tá aqui embaixo Vou manter ela Sai joss Cadê Capim Bard aqui? Você não tá em guerra com o Shirnud ainda, né? Não O que? Foi pro canal essa parte de vocês falando da reprodução dos homens e dos lagartos, velho E não me arrependo Assim, é bom a gente não apareceu vocês falando Pô, cara, não pode se depender das coisas que você faz ou não, velho Só se vive uma vez, né, Zenga É, não apareceu o chat falando Só apareceu eu comentando que vocês estavam falando disso Então eu tô seguro Porque o texto tava pior Tá tão feio assim Nossa, isso porque ninguém levantou discussão sobre a reprodução da tribo dos homens invisíveis Ok Melhor não, né? Ô Invisible, tá aí no chat? Tô falando de você Como é que você se reproduz aí, cara? Fica aí o questionamento É, mas só depois da meia-noite que pode falar essas coisas, tá? Velho, eu não fiz nada esse turno, eu vou passar o turno Ué? Você mexeu o povo em direção ao Império lá? Mexi, o Trot tá aqui embaixo do lado do Caracas Tô recrutando coisas, o cara do Slicim tá paradinho É, eu vou parar de gastar comida agora Tô recrutando lá em cima O que que é esse bagulho vermelho aqui? Essa frase é sua, eu nunca vi uma tribo de homens invisíveis Aham Você já viu uma tribo de homens invisíveis? Não que eu saiba Se você viu Você não viu Fica aí Na cabeça Você tem um ponto Não, Larry, eu vou pegar a espada, minha filha Eu queria a espada de Kenny, maldita Pagaram a cara por isso É fácil, solta com a Toranlec e deixa ela colocar algum senhor no santuário E ela pega esse bagulho Nossa Ação de herói, assassinaram o Rafa Quem não marca gol, leva né? Se você não assassina, não venha desassassinar os assassinadores Exatamente Cara, eu vou fazer mais um assassino pra ele não ficar chateado, cara Não, mas só fica ferido, não morre de vez não Cara, assassinaram ele Sucesso crítico? Sim Ah, então Tipo, assassinaram mesmo É, tem que assistir Mas eu faço um novo, eu faço uma cópia Só pra ele não ficar triste amanhã A gente quer um clone Já que ele usava Ratofu F for Rafa Cólera divina Elysia Ah, é óbvio né, essa cidade que nem a dos meus deuses Os deuses e seus inimigos interviram diretamente na nossa vida Estão propagando a destruição pelo nosso reino Como enfrentaremos a ira de um deus? Ué, matando seus fiéis? Que ó Não seja por isso, a gente resolve agora Que ó Seguinte Tomei atacando ali Fiquei sabendo o que você que mandou Véio Destrói o joão Nossa, tem quatro Seis heróis Seis heróis Seis heróis nem? Seis heróis E um senhor lindário Que é o sexto Será que tá pesando a evolução automática tudo isso? Nossa Seis heróis e... Seis heróis e um sonho Vambora Achei que ia ter que chegar nesse ponto Seis heróis 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 Cara, eu tô ficando cego Eu tô ficando cego Eu tô ficando cego e é isso aí, velho Pode parecer que não, mas jogar com uma tela de 27 polegadas na cara Seis heróis Deixa eu ser um pouquinho cego assim Sorcerer Lord Sorcerer Lord Cara, eles colocaram muito mais gente aqui do que aí, hein? Aham Foi todo mundo aí Fiquei chateando agora É a oficão Eles falaram Ah, você que tem uma ideia de fazer isso então Então se fodeu Foi tipo isso Mas a catapulta tá em vocês aí, ó Eu vou pegar ela O portão não tem ninguém Eu vou quebrar com os monstros Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar você que a gente também Os caras me atacaram um raio aqui Um mago das sombras Não é o suficiente do que eles colocaram aí já, eles tão mandando mais Nossa, explodiu ali um bagulho Fiquei isso 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 Ela vaiicar Minha Merida Fiquei isso Fiquei isso Fiquei outro Fiquei desse Gray vi Pegue-se, mortos! Nós temos mais tempo! Os heróis! Estão indo rápido! Sintra-se! Vem! Fute-se! Onde? Chaos-Naroders! Ordão vem! Onde? 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 Apenas-se! Espere-se! Onde? Apenas-se! 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 Onde? Os heróis! Onde? Vou descer para trás. O destino é só o que a Marda. O destino é só o que a Marda. A Marda. O destino é só o que a Marda. O destino é só o que a Marda. A Marda! Os destino de Marda. Os destino são os seus. O destino é só o que eu espero. Ah, ela fugiu, tá lá em baixo. Eu vou ver eles em primeiro lugar. O que ela está fazendo aqui no negócio deles? O que ela está fazendo aqui no negócio deles? Olha lá, lá no centro deles. Ah, ela está lá brincando de soltar magia. Mas o que faz aquela magia ali? Ahn... restaura a vida. Não sei o que ela está usando. Ahn... restaura a vida. Não sei o que ela está usando. Não é justo! Pega os heróis! Cuidado o inferno! Força-os, Senhor! Pega os heróis! Pega os heróis! Pega os heróis! Eles vão acertar! Ataca os mortais! Pega os heróis! Nós estamos rompidos! Pega os heróis! Sorcero-lorda! Obliterator! Bel... Ar... Art... Art... Artelec... Tira isso, mortais! Seis heróis! É... Pega os heróis! É... Pega os heróis! É... Pega os heróis! Pega os heróis! Viga os heróis! Espere os heróis! A maior dor é a força! Pega os heróis! Os que vão dar mais dano são os guerreiros de arma grande e os demônios de Nervo O armador dele aqui de novo O rio de maçã Correio, Senhor Eu vou A brincadeira da guerra Eu vou apresentar tentativas de guerra Correio, os jupirais Correio, os cães Parou de muitas glórias Que isso é Lourdes Correios, as merdas Correio, Senhor Eu sou o Deus! Os maraudos caos! Vocês ficaram tancando 4 unidades, só vocês dois, cara. Numa causa foi falado! Nunca vi eles cair! Vê a terra! O sorcerer só! Um bocado maluinho. Que desculpa! Que desculpa! Agora é o nosso tempo! Eu sou o único consenso! Sim, Senhor! Que desculpa! Desculpa! Dê-nos carnaval! Guarda esse lugar! Desculpa, agora! Eu sou o Guilherme do Caos Teu ali, que está só o pó na vela! Ei, seu trabalho! Isso é o que o Master fez! Que desculpa! Carnaval! Que desculpa! Escreverá-los! Eu vou ver com ele! Feche-o! Salteadores covardes! Nossa, tá mais o seu cara de projeto pra sair na porrada? Ele tá sem unição Ah, mas não precisa, tem infrataria ainda Pensei que eles eram guerreiros, mas nem todo mundo é bom nos dois Pensei que eles eram bons também Ah, eles são bons até, cara O problema é que eles não tem armadura E vida, e força Só isso Cara, esse cara aqui, ele tá de sacanagem comigo Esse nobre aqui, olha só, o nobre tá reconquistando a muralha Só subindo de novo Vamos jogar umas lanças aí pra ele ficar quietinho Vamos passar pela muralha, né? Vamos passar pela muralha, né? Finalmente, mexeram os demônios de Neurgle Caramba Vamos lá, Ash O cara foi um tonto também, né? Nossa, o tanto de buff que a Laryl tem embaixo dela Estandard Javelorn, Regeneração, Escudo Pedra de Isha, Perícia Marcial, Dádiva de Isha, Trombeto de Isha e Guardião Não dá nem pra ver Aí tá roubado, né? Tudo isso você não pegou a espada de Kane pra mim, minha filha Quem que tem guardião? O Mago tem guardião? Não, é a... Acho que era Sei lá A única que tava perto dela deve ser o Mago Pois, né? GG, cara Não sei o que eu preciso enxergar de longe É a minha Provavelmente a próxima em 2025 Eu tenho que colocar óculos A Rainha Subalternals Os nobres precisarão de um novo título para a querida Rainha Pois tá claro que ela não é Eterna Derrotou a Laryl Ordem Pública mais 4 Reserva dos Ventos de Magia mais 5 pro exército Crescimento mais 10 na província Um monte de Mago Morto Você tem que ver Ah... Aqui... Tira isso daqui Repare o corto Glória é torcer pra eles colocarem algum... Senhor no santuário de Kane Pra eu poder pegar a espada na próxima turn E aí vai ficar show Essa espada é boa pra você, né? A espada é boa pra qualquer pessoa, mano Ela transforma um Mago em um guerreiro corpo a corpo Que dá mil de dano Transforma um guerreiro com uma magia O debuff é ordem pública e corrupção, que problemão pra mim. É, ordem pública é ruim pra todo mundo, na verdade. Quando eu já tenho menos 30 em alguma província, não muda muita coisa, tem mais 2, né? Faz sentido, faz sentido. Ali, por exemplo, Toran lag, tá menos 28 agora que eu peguei. Dia normal pra mim. E aí, Gobo, boa noite. Agora aqui eu vou atacar o pontão. Exército de Norsk saiu daqui. Ih, caralho. É aí, fodeu. O que que rola? Tá vindo dois exércitos dos vagamundos, seus amiguinhos, me atacar de novo. Cara, eu, em minha defesa, eu falo que... Eu só tenho relações comerciais com eles. É suficiente pra me ferrar. Eu vou desfazer essa relação comercial com eles no próximo turno. Só pra fazer jus a nossa aliança. Hum, por favor. Até a chegada eles vão pelo menos pegar a cidade de volta, lá que eu tomei deles de novo. E aí, Beda, beleza? Como é que você tá, velho? Os caras tomaram de mim, eu tomei deles, agora eles vão tomar de volta. Vá, tá, velho? É, não tá... Fala, velho? Como é que eu faço pra saber quanto de comércio que é ele me dá? Acho que você tem que olhar na diplomacia, ver ele especificamente, é lá na parte de baixo que deve aparecer. Um turno para liberar os caras aqui, pego mais dois desse, os quatro desse, ignora meus cachorro louco, que é o caminhão do lixo passando, quero ver esse exército do zoom funcionando. Ali antes de vocês tem nome, aliança caótica, porque tudo que a gente toca se torna um caos. Acho que é isso, não vou gastar mais dinheiro não, porque vou ter que montar outro exército para tentar me defender, se bem que acho que estou aqui em ordem pública, para segurar um pouquinho melhor. Essa aliança que eu fiz com esse cara do Minho aqui até que foi bom do Ocult Blood Tribe. É uma facção bem forte deles, pena que ainda não tem ser lendário, eu adoraria jogar com uma facção bem forte deles. Aí, o Rafas morreu, tecnologia pesquisada. Eu vou obedecer. Tudo que recebeu. Lote de tanque, missão emitida, Ernst Von Wolfen. Preciso matar o cara. Agora vou ali pegar minha janta em dois segundos. Vai lá que aqui você sabe como que é. Eu queria tentar recrutar um herói por aqui, velho. Tá, vamos por partes. Primeira coisa, vamos pegar o exército do Zoom e a gente vai rushar aqui em Beschaffen. Vamos rushar em Beschaffen para poder capturar eles o mais rápido possível. Aqui embaixo está faltando Nagenhof. Onde é que fica Nagenhof? Aqui do lado eu tenho que colocar muralha ainda que não tem. O forte já tem muralha, que eu posso colocar mais coisa que me dá mais dinheiro. Vamos ver esse meu outro exército que eu estou upando aqui. Tem metralhadora, tem corredor, tem lança-chama. Falta mais bichão tancudo neles. Olha, dá para colocar um ogro roedor no próximo turno. Tem uma porrada de regimento renomado que eu não coloco. Tá, eu vou colocar, eu vou movimentar ele aqui para o lado. E vou colocar mais unidades corpo a corpo nesse exército. Cara, esses roedores dimensionais são interessantes. Vamos colocar eles. Tendo outro exército eu coloco aquele roedor, o gigantão. Para ficar com dois roedores. Fosse infernal eu não posso upar nada ainda. Vamos ver aqui. Nosso comércio com eles me dá quanto? Nossa, cara. Pior que o comércio com eles me dá 2.400 por turno, velho. Caramba, velho. Não sei se é tão interessante não. Vou esperar o Zang chegar. Para dar uma chorada ali. Que 2.400 por turno vai me fazer muita falta. Voltei. Olá, amigo Zang. Zang, eu fui ver para cortar a relação com os caras ali. Eles me dão 2.400 por turno. Será que eu ajudo mais eles do que me ajudo? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. 2.400? Tudo isso? Pois é, cara. Complicado cortar assim, né? Tratados aqui, ó. Exportações, lenha... Eles compram tudo que eu tenho. 2.412. Mas será que você não está dando 2.400 para ele ao invés de dar para vocês? Hum, aqui me parece que não. Olha lá, gente. Romper acordo comercial. Calma. Cancelar acordo comercial com essa facção. Aqui a única coisa que aparece aqui é a renda. Projeção comercial. Clamofos e vagamundos. De importações... É isso, exportações. É 2.412. Caramba. É o tanto que eu estou exportando para eles. É, não sei. O que você acha? Vale a pena... Mas será que eu não estou dando tudo isso de grana para eles também? Eu acho que pode ser. É que Norsk, o que eu sabe, não faz meu dinheiro de comércio, mas... Sei lá se é possível fazer isso. É difícil querer alguém para comerciar jogando de Norsk. Não faz meu dinheiro de comércio com a cara de Norsk. Não faz meu dinheiro. Não faz meu dinheiro de comércio. Não faz meu dinheiro de comércio. Não faz meu dinheiro de comércio. É difícil. Eu tenho que ver vocês. Eu tenho que atacar a Altdorf agora. Nossa! Morteiro com a chu... Eita, caceta! Pegar a Altdorf deles aí, você não alcança agora? Acho que eu alcanço. Se puder me dar a ela, eu aceito. Mas eu alcanço só com uma unidade, eu acho. Você tá meio perto com duas. Mas é que ela não... Será que ela entra junto na batalha? Se você ficar nessa parte aqui... Um pouquinho antes da ira aí... Acho que pega. O Bastard King entra junto? Acho que sim, né? Se pá, também entra. É... Não pega. É só o Trot que entra. Tenta andar mais pra agora, ver que o seu circo é a cidade. Tá, continuar circo. Mas pode pra do lado da cidade. Mas pode pra do lado da cidade. Ah sim, agora dá pra entrar. Aham. Agora se não der... Nossa, dá tempo pra dar automática. Vou salvar aí e dar automática. É, Matheus, eu tava nessa aí, mas o último jogo que eu peguei foi o Pathfinder mesmo, velho. Agora só rembolsar os que eu não gostei e agora bola pra frente, velho. Gasta na próxima. Eu acho que não adianta muito você upar e me dar depois. Eu acho que não adianta muito você upar e me dar depois. Então eu vou pilhar ela, vou pegar e tirar. Tá bom. Obrigada com o sucesso. Armadura do destino. Armadura do destino usada por um grande herói a cada geração que tem o seu destino acrelado ao dela. Armadura mais 5, residência global 10, existência física 5% Caramba! Ah, mas não precisa não, Matheus Porque vai gastar muito alimento pra subir a cidade Ok, vou espoliar e ocupar Mas eu só posso te dar Ah não, posso clicar pra fora Que ele sai, né Como é que eu faço mesmo pra fazer isso? Diplomacia, moeda amarela lá em cima Moeda amarela onde? No topo direito da Diplomacia Tá, deixa eu abrir a Diplomacia contigo Não, não precisa clicar no meu nome não É a moeda amarela ali em cima direto Hum, tá Eu vou te dar, como é que é o nome dela? A minha facção é a Harbingers of Doom A cidade é a Altdorf Altdorf para Harbingers of Doom Isso? Isso Te dei? Deu Boa Muito obrigado É, isso eu acho que paga a minha relação comercial, né Se você atacar os caras aqui Que ele vai querer pegar de volta É, quem? E aí, Dom, beleza? Como é que você tá? Eu vou comercar lá embaixo Eu vou tentar de defender aqui um pouco O que que você acha? Não é feito É muito amor nessa união, né Fala sério, cara É assim que tem que ser Muito amor, diz ele Fazendo comércio com os meus inimigos Uh, vou poder fazer Bagulho cumprido E corredores letais No próximo turno, hein No próximo turno não Daqui a um bom, bom, bom tempo Deixa eu rever aqui Todas as minhas coisinhas Porque você foi, voltou E eu ainda tô jogando Caramba, eu sou muito lardo nesse jogo É bom que eu tô conseguindo comer, pelo menos Dos males, né E ainda tenho coisas pra upar Cadê? Senhores e heróis O Trotfimundo tem que upar Deixa eu ver aqui Vou colocar Indomável Continuar fazendo as bagacinhas Trapacinhas Trapacinhas também é bom Deixa eu ir clicando por aqui Que é a melhor Ok Acho que deu, hein Será? Acredita em mim? Ah, não, não, não Deu não Será? Eu tava upando Em algum lugar Eu upei O negócio Pra dar um gorp neles Sabe o gorp Desgorp? Hum Só que eu não lembro aonde Não era em Outdorf Porque você tinha um Enfim Fica aquele triângulo Em volta do Do lado da cidade Quando você tem um império Subterrâneo Não, eu sei Eu tô procurando justamente Um deles Que eu tô tentando Dar o golpe Eu acho que deve aparecer Também no painel De províncias Ah, aqui achei 4 mil Eu preciso No próximo turno Eu mando fazer ele Eu tô querendo fazer em Camperbad Beleza, passei o turno Credo, jogando de rato Perdeu meu respeito Capaz, cara Os ratinhos são bons Dom E você, tá jogando o que de bom? Convocar Seus aliados Seu aliado foi atacado Hot Blood Tribe Ah, é por isso que a gente Descobriu o Itza então Por Itza Entraram em guerra Bora lá Porque eles tem uma cidade Lá na luz Que esse é o Hot Blood Opa Reikland foi pro saco Quase Tá Confederação Confederação Do clã Angrund Com Krasa Krak Minha subterrópole Foi revelada Tá chegando mais perto Os anões Aham Nossa O Matheus Vai pegar todas as delícias Do Vermitage Mas tá promoção Isso aí A do anão Eu vi que não tava não É promoção até amanhã Um monte de jogo Na Steam Ah então Mas a do anãozinho Do Vermitage Sai lá por hoje Não parece que não tava não Uma nova carreira Tem que baixar a verminidade de novo Deu vontade de jogar agora Riqueza através de opressão Os fímeres não são... Tua vez agora Já volto aí Tá Beleza Os fímeres não são nem criativos Nem trabalhadores habilidosos Do qual eles exploram Seus prisioneiros De outras raças Para esse propósito Reina gerada por escravos Mais 10% Beleza Não alcança ali agora Mas vamos pra cá Porque eu tenho que fazer Esse caminho aqui Pode melhorar aqui Ae colocou alguém aqui Isso é absurdo Você fez o santuário né minha filha Puta Ela não fez o level máximo Eu vou te contar em Alerial Você tinha uma função Nessa campanha Tinha uma função Tinha uma função Os vampiros Chegaram aqui em cima Norsca Nem sei onde eles foram Os caras sumiram Para onde foi Ah aqui tá Marimburgo Eu vou tacar Marimburgo É a cidade que eu mais tenho Guaranição Bom Eles estão encontrando Bastante salteador Então talvez eles vieram Só com o campeão De salteadores Que foi foda Mas Se for só salteador Não tem problema nenhum É o goró aqui Tá querendo aparecer Todas as campanhas O bagulho tá Tá carente Não tem ninguém aqui em cima Essa rebelião Que vai me incomodar Talvez eles pensam De volta E a classe volte O que seria realmente bem chato Mas A guarnição é um pouquinho Boa pra defesa O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é Boa Deixa eu ver quem tá em guerra Com o Tyrion Que pode me convidar Ah não tem aliado nenhum Vai atacar quem? A facção principal do Hortz Lothurn Uhum Eu vou entrar em guerra junto Ah escrito tirar você Pra convidar Ah mas Ele só não tem aliado não Fica tranquilo Eles nem vão chegar aí Uhum Porra vai batendo Ah e como ele é senhor lindário Ele pesa bastante Na resolução automática Então eu vou ter que lutar A etária de muralha Rapidinho esmagar todo mundo Não tem problema Você tem um Total War Home? Não Você não curte esses outros né Você gosta mais da fantasia e tal né Uhum Tira uma espada cabulosa Eu tirei esse aqui porque A batalha morada Vai usar mais isso Beleza Os portão do meio aqui mesmo Os dois pelo menos o portão Mas se quiser ir pelo mais da direita ali Eu toco pelo meio Tá A maior parte dos arqueiros dele Tá no reforço que ele vem lá de trás Só a gente quebrar rápido Que dá nada Minha espada tem uma espada vermelha Minha espada Zimmer Dá para mulher Tá com a espada vermelha. Ele tá lá na direita. Nossa, ainda bem que vocês atacaram todos os teus gigantes aí, velho. Todo mundo na muralha dali pra gerar um pêndulo. Você vai ter que jogar um pêndulo aqui, ó. É, tá vindo o pessoalzinho lá atrás agora. Mas só tem uma unidade aglomerada por enquanto. Deixa eu ver o máximo que eu alcanço. Esperar vim mais do lá de trás. É, aqui pega bom. Nossa, nossa. Cara, essa... Como é que não tira a liderança deles, isso, velho? Ah, mentira. É feitado por magia. É que tem general perto. Nossa, a hora de atacar com a faculdade. Vamos, faculdade. Trae-nos, cara. Trae-nos, garotos. Eles treinaram o fogo aqui, não tem você, não. Não dividido. Sintraplast, venha, Lupin! Karkhios! Ravka! Mágico! Karkhios! Slaanesh é a glória da terra! Obligue-los! Olhe da terra! Estou descendo com um tropa junto para não matar! Pega esses leões brancos aqui! O que está aí na direita é seu, na real! Os dois? Sim! Os dois? A Mágico! Os vinhos são nossos! Todos serão descontados! Temos que o Belaquor bater! Temos que o Belaquor! 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 O que é esse negócio que ele está usando no chão? Eu não sei! Está parecendo um obelisco bizarro em cima dele! Acho que é bug! O Belaquor! A Mágico! 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 Todos os vinhos! A Mágico! A Mágico! Desenvolve-nos! Mágico! Lachsang! O que? Estamos presos! A Mágico! A Mágico! Vamos lá! A Mágico! Quase quebrou! Eu vou destruí-los! Opa! Fênix! Vem cá Fênix, não tenho ideia. Os elfos nobres são todos filhos da mãe na lore? Sério? Eles são um bundão? Eu acho um pouco. Já começa com que os caras rascaram a barba de um anão, aí... não tem perdão. Mas eles tomaram um pau na guerra, então... fazer o que, né? Compensou, né? Compensou. É bem parecido, não sei se você já... se você já leu algum livro do Tolkien, do Primeira Era... Não, não. É bem parecido com o evento que tem lá, dos elfos dos anões também. Não, não. Eu não vou mentir, mas o Tyrion tá morrendo aqui. É, tomou bastante porrada. Tá com 517 de vida e tá levando pau. Vou tentar matar ele aqui no canto. Vou caçar esse... Esse padachinho que tá na direita. Na verdade eu vou lá no meio, tem muito arqueiro lá. Ah, ele se curou? Como assim? Ele tem mais que o que ele se cura da arma dele. Curou bastante, não foi pouco não. Tô mandando Belacor aí. Ação! Pela! Ação! Pela! Tira! Ação! E vem! Ação! Pela! Pela! Tira! Pela! Vá! 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 Jardim, 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 Jardim! Jardim, Jardim! 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 El Targaryen jardim! Pode ser esse Shadow também. Então, eu acho que é a mesma coisa. Esse Whispers of the Darkness e Shadow é da minha moita, parece. Só que transforma ele num obelisco. Ah não, ele soltou o obelisco, ó. GG, cara. Boa. Só perseguir aqui o que der da... daqui de trás que tem um reforço. Parqueio com essas tropas aqui, não dá pra perseguir nada. E aqui no meio tinha uma bombolinha, gente. Os caras tão correndo pra fora do portão. É... Mete o pé. Warhammer é tão doido que quem tá atacando corre pra dentro e quem tá defendendo corre pra fora. Uhum. Abandonaram mesmo a cidade. Literalmente, cara. O Tyrion nem sei se ele é filho da mãe ou não. Eu não conheço a história dele. A fortaleza do inimigo em breve será sua. É, por causa do que a gente pegou o centro lá. Eu sei que vocês fizeram no portão aqui mesmo, mas o trânsito segura vocês que os caras tão lá na frente, velho. Uhum. Vai cachorro, vocês tem 19 unidades, mas eu confio. Piqueiros. Oitenta unidades. Oitenta e uma, na verdade. Já tão com setenta aí, né? Setenta e seis. Os cachorrinhos acabam os caras, velho. Bônus de vestido quando o cara tá correndo é muito alto. Às vezes faz estrago. O cara, ao invés de correr mesmo, correr tipo corrido. Fez a curva ali do nada. Uhum. Quarenta e sete unidades. Agora foi bom. Tá bom, né? O que que tá vindo aqui? Porra. Tá ótimo. Vejo lá do bom. Lá no fundo tem um arco-íris pra você. É. Talvez não fique ali por muito tempo, mas tem. Tchau, tchau, tchau.